No norte do estado, entrou em operação um poço para evitar a falta d'água. Kelly Borges vai trazer detalhes agora. Oi, Kelly! Pois é, Polito, essa resolução veio depois de muita agonia e desespero dos moradores de Barra do Sul, viu? Nós mostramos ao longo dessa semana, na programação da NDTV, o sofrimento deles, porque eles abriam a torneira de água e saiam um filetinho mínimo. E, muitas vezes, essa água ainda vinha com uma coloração marrom completamente suja. Isso aconteceu logo ali, nos primeiros dias do ano, no primeiro final de semana do ano. E imagina você, né, Polito? Estava um sol insuportável, as temperaturas passavam de 30 graus. Essas pessoas aí entrando no ano com familiares em casa, porque foram passar as festas de final de ano. Muitos dos comércios, inclusive, começaram a ter uma movimentação maior por causa do turismo também, justamente por causa do feriado e também agora por causa do verão. E imagina você querer tomar um banho e nem conseguir, porque não tinha água. As caixas d'água desses comércios, desses estabelecimentos, né? E aí eu incluo restaurantes, hotéis da cidade, estavam completamente vazias. Aí a Kazan se manifestou dizendo que o problema tinha acontecido porque os poços e os rios que abastecem ali a região de Barra do Sul, estavam comprometidos por falta de vazão. Tinha pouca água. E eles começaram a procurar uma alternativa para poder resolver esse problema. Buscaram técnicos, inclusive, aí em Florianópolis. Quando foi na quarta-feira, depois de seis dias em que esses moradores estavam sem água, eles conseguiram normalizar em 60% o abastecimento. E agora, ontem, para ser mais exata, eles anunciaram então que eles furaram um poço, um novo poço. Isso fica perto, inclusive, da estação de tratamento de Barra do Sul, que tem aí uma produção de 20 a 30 litros por segundo para poder ajudar nesse momento de crise. E também disseram que já fizeram o teste e que essa qualidade da água está aprovada. Além disso, eles também prometeram para essa semana agora que se inicia, outros dois poços artesianos que serão também perfurados ali na cidade. Eu volto com você aí no estúdio.